Acha que vamos conseguir fazer isso? Os dados da empresa estão por aqui. Eu vou achar os dados. Onde estão esses dados? Esses dados estão presos. Onde estão vocês? Onde estão vocês? Vamos lá. Vamos lá. Depressa. Vamos. Já. Aqui está os dados da empresa. Chefe, os dados da empresa foram recuperados.